Oh louco, gostei de ver, hein? Graças a Deus. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo. Nós vamos ler, queridos, do versículo 3 ao versículo de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Quero ler com os irmãos do versículo 3 ao versículo 9. A palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, do versículo 3 a 9, nos diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, Sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, Resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Deus, para que o Senhor fale ao nosso coração e que nós sejamos cheios da tua presença, Da tua bondade, da tua graça, do teu Espírito, para compreendermos a tua palavra E sermos transformados por ela, sermos impactados, encorajados, pelo poder do teu Espírito, Atuando através da proclamação da tua palavra. Opera em nós, Deus, nós pedimos, age graciosamente nos nossos corações, na nossa mente, Conformando a nossa vida, a realidade da tua palavra e a realidade dos céus, a realidade do Espírito. Age em nós, Deus, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós começamos o culto de hoje lendo o livro de Jó, no capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 11, Um texto que é uma resposta de Deus à angústia que Jó estava vivendo, ao sofrimento que Jó estava vivendo. E essa angústia de Jó, angústia essa que Jó experimentava literalmente na sua carne, na sua pele, Era uma angústia muito em relação ou mesmo na construção da ideia de Jó, dos pensamentos e do imaginário de Jó. Uma angústia que é parecida com a nossa por causa da realidade de ação, consequência. Causa e efeito. Na cabeça de Jó, queridos, assim como na cabeça de muitos de nós, nós usualmente ou pensamos que todas as coisas que acontecem na nossa vida, Elas vêm como resultado de uma causa. Toda causa tem um efeito, toda ação tem uma consequência. Se aí na cabeça de Jó, a vida santa que ele levava e verdadeiramente levava, se você olhar o início do livro de Jó, você vai ver isso, Deveria levar Jó a ter uma vida boa. Vida santa é igual a vida boa. No entanto, mesmo tendo uma vida santa, Jó experimentou o sofrimento. E que sofrimento, na verdade? Para aqueles que conhecem a história de Jó, sabem que Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu as suas riquezas, Jó perdeu a sua saúde. Algo completamente impensável para muitos de nós. E é diante dessa realidade que Jó passa uma boa parte do seu livro argumentando com Deus, com seus amigos, com as pessoas que estavam próximas, Dizendo assim, Deus, olha, apresenta a sua queixa contra mim, Deus. Me diz onde que foi que eu errei, qual é, Deus, a sua acusação a respeito dos meus atos, para que eu esteja enfrentando tamanho sofrimento, Deus, onde foi que eu errei para estar acolhendo todo este mal, todo esse sofrimento que vem sobre a minha vida? E a resposta de Deus, que começa ali perto do capítulo 38, onde nós lemos é, Jó, onde é que você estava quando eu firmei esse mundo do jeito como ele é? Quem é você, Jó, que obscurece o meu entendimento? Jó, você é o sabichão, então me diz aí, quem foi que estabeleceu as medidas da terra e o volume dos mares, Jó? Quem é que fez? Quem foi que criou toda essa realidade de causa e efeito, de ação, consequência? Queridos, quando nós olhamos para o texto de Jó, capítulo 38, nós precisamos nos lembrar que ele é o autor de todas as coisas, de tudo o que existe, até da forma como o universo funciona, Deus é quem estabeleceu todas essas coisas. No entanto, nós precisamos lembrar que Deus não é criatura, Deus não é algo criado, Ele é o criador e por causa disso, Deus não está obrigado, Deus não está condicionado a essa realidade de causa e efeito, ação, consequência. Deus criou essa realidade, Ele é maior que isso, Ele é mais poderoso que isso, Ele governa essa realidade, inclusive, e por isso Ele não pode estar condicionado a essa realidade. A nossa angústia, queridos, é muito parecida com a de Jó. Nós estamos acostumados a lidar com essa realidade da mesma forma como Jó. E ao lidarmos com essa realidade, nós acabamos achando que Deus criou todas essas coisas com este funcionamento e que todas as coisas vão funcionar da mesma forma. Causa, efeito, ação, consequência. As placas tectônicas se movem e nós, então, temos os terremotos. Existe um desequilíbrio hormonal no seu organismo, ou então dá um curto-circuito na cadeia do seu DNA, sei lá se isso é possível, o biólogo é o pastor Lucas. Então, nós enfrentamos doenças. Um crime acontece, então o culpado precisa ser culpado, ou o culpado precisa ser punido, condenado. Eu trabalho, então eu recebo um salário. É assim que a criação funciona. Causa, efeito, ação, consequência. Acontece, queridos, que diante disso, nós acabamos pensando se eu estou sofrendo, se eu tenho enfrentado lutas, tristezas, amarguras, então deve existir um motivo. Deve ter algo que eu preciso aprender com esse sofrimento, com essa tristeza. Deve ter algum motivo pelo qual eu estou passando por esse sofrimento, por essa situação difícil. É verdade, queridos, que os nossos sofrimentos são consequências dos pecados que nós cometemos, ou dos pecados que este mundo comete, da maldade que existe no mundo. Mas você já parou para pensar que Deus não está obrigado a nos ensinar nada quando nós sofremos. Irmãos, e se Deus não tiver nenhuma lição para aprendermos com o nosso sofrimento? Em outras palavras, será que o nosso sofrimento, as nossas tristezas, as nossas lutas, têm algum propósito enigmático, secreto, que só Deus conhece? E Ele quer nos mostrar como a gente poderia viver tão melhor se a gente cumprisse aquilo que Ele está nos dizendo? Será que Deus tem alguma lição que nós deveríamos aprender através do sofrimento? E se Deus não estiver obrigado a essa realidade de causa, efeito, ação, consequência? E se o nosso sofrimento tivesse como único propósito propósito nos fazer olhar para Ele e encontrarmos nele a nossa esperança. É sobre isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Para nós entendermos o que Deus quer falar conosco, queridos, nós precisamos entender antes de mais nada para quem é que Pedro estava escrevendo essa carta. No primeiro versículo do capítulo 1, se você voltar com seus olhos você vai ver que Pedro escreve aos eleitos que são forasteiros da diáspora. Essa frase ou essa palavra diáspora, queridos, era uma palavra muito utilizada para os judeus que viviam fora da Palestina, os judeus que viviam fora da realidade do povo ou da localidade de Israel. No entanto, queridos, Pedro incorpora essa compreensão maior de que todo o povo de Deus, a partir do Novo Testamento, incluindo os gentios, todo o povo de Deus vive como forasteiro em uma diáspora. Os cristãos pertencem a um outro mundo e por isso, enquanto nós vivemos nessa realidade, nós vivemos como estrangeiros, forasteiros numa diáspora. Nós pertencemos ao mundo de Deus, à realidade dos céus e por isso, queridos, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros, nós estamos distantes da nossa terra natal. O nosso lar é os céus e nós cantamos isso aqui hoje várias vezes. Acontece, queridos, que o fato de nós estarmos longe de casa, longe da nossa pátria, do nosso país, então nós vamos sim enfrentar a realidade das tribulações, a realidade do sofrimento, a realidade das tristezas. O fato de vivermos numa terra estranha, queridos, nos faz sofrermos com as injúrias. No capítulo 4, no versículo 4 e 14, o apóstolo Pedro fala isso sobre aqueles que estão na diáspora. Nós vamos sofrer com acusações injustas, no capítulo 2, versículo 13, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Nós vamos sofrer com agressões, capítulo 2, versículo 20, nós vamos sofrer com exclusão social, com violência, no entanto, não são apenas as tribulações que nós experimentamos quando passamos por grandes perseguições que o apóstolo Pedro fala aqui. O sofrimento que inclui grandes tristezas também está incluso nessa realidade. todo tipo de tribulação, queridos, que nós enfrentamos por estarmos longe de casa, longe do nosso lar, todo tipo de sofrimento que nós experimentamos porque não estamos no céu. Faz parte disso que o apóstolo Pedro está nos dizendo. E isso se dá, queridos, porque nós sabemos, bem sabemos, que todo tipo de sofrimento que nós experimentamos acontece por causa do pecado ou por causa do nosso próprio pecado ou por causa do pecado que existe no mundo, da maldade que existe no mundo. E a verdade, queridos, é que todo sofrimento acontece justamente ou simplesmente porque nós estamos longe de casa, longe da pátria celestial. Esse é o motivo pelo qual nós sofremos. Porque nós não estamos em casa. queridos, eu sou uma pessoa bem caseira. Quando eu tenho alguma folga ou algum tempo de descanso, tudo que eu quero é ficar em casa. A minha esposa é ao contrário, tudo que ela quer é sair de casa. E às vezes a gente tem que tentar encontrar um jeito de conversar no anseio de cada um a respeito do descanso. Para mim, descansar é ficar em casa. Para minha esposa descansar é passear. nessa realidade, queridos, nós precisamos nos lembrar que os nossos maiores sofrimentos e tristezas acontecem. Porque nós não estamos no céu. Porque nós não estamos em casa. E o nosso problema, queridos, é justamente não conseguirmos reconhecer isso. veja bem, quando nós abrimos o nosso coração e conversamos com alguém a respeito dos motivos do nosso sofrimento, que são as coisas que nós apontamos? Falta de dinheiro, falta de saúde, relacionamentos entrucados. E entenda, estes são motivos legítimos para o nosso sofrimento, queridos, todos nós sofremos e sofreríamos ou sofreremos com essas coisas. Alguém que esteja passando por dificuldades financeiras, ou então alguém que tenha recebido um diagnóstico terrível, ou então que não consiga se relacionar com seus filhos, gente, isso é mais do que suficiente para a gente sofrer, não é verdade? No entanto, queridos, o que nós ignoramos é que cada uma dessas coisas acontece porque nós não estamos no céu com Deus. nós fomos criados para o céu, nós fomos salvos para o céu, nós estamos sendo santificados para o céu, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. As privações, as doenças, os problemas de relacionamento que acontecem nas nossas vidas, queridos, advêm sobre nós porque nós estamos longe de casa, porque nós não estamos no céu, o nosso problema não é o STF, não é o Lula ou aquele vizinho que ouve sertanejo universitário até as três horas da manhã. O nosso problema é que nós não estamos no céu. Acontece, queridos, que como nós não enxergamos que o nosso problema é estar longe de casa, nós acabamos achando que a resolução do nosso sofrimento vai resolver a nossa vida. Veja, se eu estou sofrendo porque eu estou doente, então, a cura vai resolver o meu problema. Se eu estou sofrendo porque eu tenho passado por privações materiais e a minha família tem passado por privações, então, o dinheiro vai resolver os meus problemas. Se eu estou sofrendo porque o meu casamento está indo para o buraco, então, um conselheiro familiar vai resolver o meu problema. Se eu estou sofrendo por causa do Lula, então, outro político vai resolver o meu problema. Quando nós não conseguimos reconhecer, queridos, que a fonte do nosso sofrimento é o fato de estarmos longe do céu, então, nós mantemos a nossa esperança em coisas passageiras, em resoluções momentâneas, imediatas para o nosso sofrimento. É por isso que nós somos tão viciados no nosso bem-estar, queridos, porque, no fundo, nós não queremos estar no céu. No fundo, nós queremos ter a melhor vida possível aqui mesmo na Terra. Veja, queridos, às vezes nós temos tempos de aconselhamento e o pastor Lucas, o pastor Patrick podem comprovar isso para você se você estiver duvidando. Nós temos tempos de aconselhamento com alguns irmãos em que nós não aliviamos o sofrimento de ninguém. Não é verdade, Revis? Não aliviamos o sofrimento. E não de maneira cruel, sádica, mas porque nós sabemos que o sofrimento pode tratar o coração de alguém. O sofrimento pode nos fazer reconhecer quem Deus é. até porque para aliviar alguém do sofrimento basta uma falsa esperança. Basta um punhadinho de mentira. Basta uma realidade irreal e talvez o sofrimento vá embora. O problema, queridos, é que nós não buscamos resoluções momentâneas para a nossa tristeza, para o nosso sofrimento. Nós somos viciados no bem-estar. E o fato de sermos viciados no nosso bem-estar faz com que a gente queira diminuir toda e qualquer possibilidade de sofrimento. A gente faz isso com os nossos filhos. Se tem uma coisa que parte o coração de pai e mãe é ver os filhos sofrendo, não é verdade? Então tudo que a gente faz é tentar cuidar dos nossos filhos o máximo possível para que eles não experimentem a dor e o sofrimento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai acontecer. Vai acontecer. Os nossos filhos vão experimentar a dor e o sofrimento simplesmente pelo fato de que eles, assim como nós, não estão no céu. Queridos, nós queremos ter a melhor vida possível aqui mesmo na Terra. e queiram ou não, o pensamento que às vezes ocupa a nossa mente é se a gente for para o céu, beleza, que bom, mas o que eu quero mesmo é ter uma vida boa aqui na Terra. É por isso que o sofrimento destrói a gente. É por isso que as tristezas, as adversidades, as tribulações, as provações arrebentam com o nosso coração porque é como se o nosso maior desejo, o maior desejo do nosso coração é um bem-estar, é alguma coisa boa, é um momento bom ou uma vida boa, então nós acabamos cultivando esperanças falsas de uma vida melhor, de uma vida sem sofrimento, de uma vida sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, aqui mesmo na Terra. mas enquanto nós permanecermos aqui, queridos, é inevitável, a vida será cheia de lágrimas, tristezas e sofrimentos. Esse é o momento em que 80% perde a mente agora e fala assim eu não quero ouvir isso porque nós somos tão viciados no nosso bem-estar que o pastor vir na frente falar que você vai sofrer ah, pastor eu não quero ouvir isso não isso não é algo que eu quero ouvir é por isso queridos que a nossa esperança não pode estar nas coisas aqui deste mundo porque o nosso sofrimento não se dá por causa das coisas deste mundo o nosso sofrimento se dá porque nosso maior anseio deveria ser o céu a gente queria estar no céu é por isso que a nossa esperança também não pode estar baseada nas coisas deste mundo a nossa esperança precisa estar lá nos céus e a grande realidade do que o apóstolo Pedro nos escreve aqui queridos é que ao estabelecer as características maravilhosas dessa poderosa esperança viva é que quando nós firmamos o nosso coração nesta poderosa esperança viva então nós podemos viver o sofrimento de uma maneira que glorifica de fato o Senhor Jesus e o nosso Deus mas olha como é que o apóstolo Pedro descreve essa esperança viva a primeira coisa que ele diz ali no versículo 3 queridos é que essa esperança viva ela surge da regeneração nós fomos regenerados para vivermos esperançosos não é isso que diz ali ele nos regenerou para uma viva esperança queridos alguém que não nasceu de novo pela fé em Cristo não pode cultivar uma esperança verdadeira pode cultivar talvez uma falsa esperança uma esperança baseada no aumento do salário uma esperança baseada num novo medicamento uma esperança baseada num político ou num tipo de governo mas a verdadeira esperança só aqueles que nasceram de novo podem cultivar podem cultivar a realidade de uma esperança eterna os não cristãos aqueles que não nasceram de novo podem esperar um mundo melhor mas nunca vão contemplar a esperança da vida no céu mas não é só isso o apóstolo Pedro também diz que essa promessa aquilo que está prometido pela esperança é sustentada pela ressurreição de Cristo olha lá a continuação do versículo 3 mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos queridos aquilo que nós esperamos e aguardamos ansiosamente não é sustentado por um bom diagnóstico do médico ou por uma realidade política melhor não são as circunstâncias que sustentam aquilo que nós esperamos a promessa que nós esperamos será derramada e é sustentada para nós pelo fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e não existe nada nesse mundo que pode mudar essa verdade o apóstolo Pedro continua descrevendo dando para nós características dessa poderosa esperança viva ele vai dizer para nós que essa esperança viva ela é indestrutível e que a sua qualidade é inigualável no versículo 4 ele diz é uma esperança que não pode ser destruída ela não fica manchada ela não murcha a verdade queridos é que quando nós olhamos para a instabilidade que existe no mundo nós precisamos nos lembrar que toda essa instabilidade que todo esse caos que toda essa desordem não abala a nossa herança a herança continua prometida e ela está guardada ela não fica abalada se a bolsa de valores sobe ou desce se o carro quebrou justamente no mês que você conseguiu economizar se o litro da gasolina subiu a nossa herança permanece nada muda ela continua lá guardada no entanto tem uma das coisas que nos angustia demais e que nós não conseguimos expressar essa realidade de uma maneira melhor do que com a espera porque o apóstolo Pedro também diz na continuação do versículo 4 que essa é uma herança que está reservada nos céus é uma esperança de algo futuro mas eterno é no futuro mas é eterno e você pode pensar nesse momento mas pastor veja bem o motivo pelo qual eu estou sofrendo está aqui e agora o motivo pelo qual eu estou sofrendo está acontecendo agora nesse momento você está me dizendo que eu vou ter que aguardar por essa promessa por essa herança até eu ir para o céu para provar disso eu tenho que ir para o céu para experimentar isso pastor eu preciso disso aqui e agora eu preciso resolver o meu sofrimento aqui e agora queridos nós somos tão imediatistas quanto as crianças você já reparou isso uns tempos atrás eu vi um vídeo de um experimento em que acho que o pastor o pastor Lucas já usou essa ilustração em algum momento em um dos seus sermões um vídeo das crianças sentadas com uma caixa de bis na frente e aquele que estava propondo o experimento dizia assim você pode comer dois chocolates agora ou esperar até eu voltar e a caixa inteira é sua ele dizia isso e saia da sala o que que acontecia quase todas as crianças comiam os dois bis naquele momento outros não paravam nos dois e continuavam porque bis é difícil comer um só então ele comia um, dois e era para ter parado no dois mas ele continuava até o cara voltar mas entre escolher dois bis e uma caixa inteira nós somos iguais as crianças nós queremos dois bis enquanto isso nós poderíamos aguardar pela herança que está nos céus é uma herança futura é verdade mas ela é eterna o cumprimento dessa promessa se dá no futuro nos céus no entanto dura para sempre mas a última característica que Pedro nos dá a respeito desta herança queridos é que ela é guardada pelo poder de Deus mediante a fé no versículo 5 ele diz isso mesmo que essa esperança ou mesmo que essa herança essa promessa seja de algo indestrutível algo que não se abala algo que não termina algo que não acaba mas que dura para sempre mesmo que ela seja indestrutível essa herança ela é guardada sustentada pelo poder de Deus no entanto queridos o texto diz claramente essa é uma herança guardada pelo poder de Deus mediante a fé mediante a fé a confiança em Deus para desfrutar dessa esperança para desfrutar disso a confiança em Deus a fé é imprescindível queridos o grande motivo pelo qual nos falta esperança irmãos é porque nos falta fé é porque nós não confiamos no último no fundo do coração que essa herança está lá sustentada guardada pelo poder de Deus queridos diante de tão gloriosa esperança diante de tão poderosa e vive esperança o apóstolo Pedro traz três implicações gloriosas maravilhosas para nós três resultados maravilhosos para aqueles que vivem essa poderosa viva esperança o primeiro resultado queridos é que uma poderosa esperança viva nos permite exultar em meio às tribulações não é isso que o versículo 6 diz dá uma olhadinha nisso vocês exultam embora no presente por breve tempo se necessário sejam contristados por várias provações mas nisso vocês exultam eu não sei se você tem a mesma impressão que eu queridos mas pra mim exultar é muito mais do que oba não é verdade exultar não parece uma palavra que nos conduz a algo muito mais efusivo muito mais externalizado a respeito de algo que está explodindo dentro de nós pra mim exultar quer dizer um grito de alegria quer dizer demonstrar claramente que a presença de Deus é tão gloriosa que o nosso coração explode de alegria agora olha quando que o apóstolo Pedro fala que isso é possível embora no presente por breve tempo se necessário sejam contristados por várias provações me diz aí sem hipocrisia não, não me diz só pensa sem hipocrisia quando é que o seu peito estava explodindo de alegria enquanto você passava por provações quando é que você estava exultante mesmo passando por provações irmãos o texto aqui não tem uma realidade sádica não o apóstolo Pedro não está dizendo que a partir de agora então nós temos que gostar de sofrer gostar de passar por tristeza não, ele não está dizendo isso irmãos ninguém gosta de sofrer os cristãos da diáspora os cristãos que são peregrinos que são forasteiros neste mundo não gostam de sofrer o que o texto está nos dizendo queridos é que nós podemos nos alegrar não por causa do sofrimento mas apesar do sofrimento embora fiquemos contristados embora fiquemos tristes nós podemos exultar explodir de alegria por causa de quem Deus é por causa da esperança não de uma vida melhor não da resolução da dívida não de um diagnóstico melhor não de um político melhor mas porque a nossa herança está guardada nos céus é possível exultar em meio aos sofrimentos queridos quando nós não depositamos a nossa esperança na resolução do problema em falsas esperanças em realidades condicionadas ao mundo em que vivemos nós só podemos exultar quando nós passamos por várias provações quando olhamos para essa poderosa esperança viva se tudo que nós estivermos buscando for o nosso bem estar uma promoção no trabalho um remédio mais eficaz para a nossa doença ou então a resolução dos nossos conflitos de relacionamento se tudo o que nós buscamos for isso então pode ter certeza aí você não vai conseguir exultar mas se o que você espera está guardado pelo poder de Deus nas mãos de Deus então é possível exultar é possível olhar para o Senhor e se alegrar por saber que a nossa herança está guardada nos céus mas em segundo lugar queridos o apóstolo Pedro também demonstra que uma poderosa esperança viva ela demonstra que a nossa fé dá glória honra e louvor a Jesus uma poderosa esperança viva demonstra que a nossa fé glorifica Jesus olha o versículo 7 uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm muito mais preciosa que o ouro perecível que as coisas que se desgastam que a materialidade da vida que se esvai muito mais preciosa que o ouro perecível mesmo aquela que é apurada pelo fogo resulte em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo queridos nós não sofremos para aprendermos uma grande lição nós não estamos sofrendo para encontrar uma solução para nossa vida para aprendermos algo não é para que você aprenda algo que você passa por sofrimento nós sofremos queridos porque em meio ao nosso sofrimento nós podemos demonstrar a glória a riqueza a infinidade da majestade a doçura a beleza a honra o valor que nós temos por quem Jesus é se a nossa esperança se encontra na solução dos nossos problemas aquilo que nós mais vamos valorizar sobre todas as coisas na nossa vida é aquilo que resolveu o nosso problema se o problema é um diagnóstico terrível então meu supremo valor está no remédio que me curou dessa doença se o meu problema é financeiro então o meu supremo valor está no dinheiro que pagou as minhas dívidas se o meu supremo valor é organização política ou uma linha política ou uma ideologia política então o meu supremo valor é dado àquele que estabeleceu uma nova ideologia uma nova linha um novo sistema de governo acontece queridos que quando nós percebemos que o nosso sofrimento não acontece por causa das coisas temporárias e então a partir disso nós encontramos o nosso consolo em Jesus então nós estamos demonstrando a este mundo e demonstrando ao nosso próprio coração que nós aguardamos um tesouro ainda maior nós temos uma esperança viva e poderosa uma esperança que está em uma pessoa o Senhor Jesus queridos quando nós sofremos e depositamos em Jesus a nossa esperança nós estamos dizendo a todos a quem quiser ouvir que não existe nada nesse mundo que se compara com o céu nós estamos dizendo a quem quiser ouvir que não existe nada nesse mundo que se compara com ele o Senhor da glória que é a razão da nossa esperança o motivo pelo qual nós passamos por tribulações queridos é para que Jesus seja honrado como o nosso maior tesouro o nosso bem mais precioso como aquele em quem nós depositamos toda a nossa esperança e toda a nossa fé esse é o motivo pelo qual nós sofremos para que nós possamos olhar para o Senhor por último uma poderosa esperança viva ela afirma a nossa estabilidade emocional em Jesus queridos se tem um momento da história da humanidade onde as instabilidades emocionais governam é esse nosso tempo na verdade olha que tempo terrível mas olha o que o versículo 8 nos diz mesmo sem tê-lo visto vocês o amam mesmo não o vendo agora mas crendo nele exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória quando nós olhamos para esse texto queridos para esse versículo nós temos uma dificuldade de lidarmos com ele principalmente nós como presiderianos isso porque eu quero chamar a sua atenção para a resposta que nós damos a fé a resposta que nós damos a fé vocês o amam a resposta que nós damos a fé vocês exultam a resposta que nós damos a fé vocês tem uma alegria indescritível e cheia de glória queridos amar exultar alegria sejamos honestos que são essas coisas perceba se nós como presiderianos nós não fazemos um pouquinho diferente desse versículo mesmo sem tê-lo visto vocês o conhecem teologicamente mesmo não o vendo agora vocês aprenderam tudo o que as confissões e catecismos têm a dizer o texto diz queridos que a resposta a nossa fé a resposta que a fé tem para dar ao senhor deus é uma resposta cheia de afetos amor exultação alegria é uma resposta extremamente emocionada não é verdade eu tenho medo queridos quando presideriano faz declaração de amor para a esposa porque a nossa declaração de amor por deus é algo bem racional né deus eu te amo porque segundo a pergunta número um do catecismo maior deus deus eu exulto no senhor mesmo que eu esteja com a cara fechada sem sorrir faz três anos e meio deus meu peito explode de alegria e exultação mas eu não consigo nem levantar a mão no louvor quando deus fala comigo e não tem nada de errado com quem não levanta a mão eu mesmo tenho alguma restrição principalmente quando eu estou com o paletó mais apertado nós temos um pouco de dificuldade de lidarmos com as nossas emoções com os nossos afetos mas quando nós olhamos para esse versículo queridos nós percebemos que o apóstolo Pedro está lidando com os nossos afetos amor exultação alegria queridos são emoções são afetos acontece queridos que as nossas emoções elas são completamente vinculadas ao objeto da nossa esperança se a nossa esperança é instável é inconstante é circunstancial então as nossas emoções serão instáveis inconstantes e circunstanciais se a nossa esperança está vinculada às coisas deste mundo então pode ter certeza que as nossas emoções estarão completamente vinculadas às coisas deste mundo e quando as coisas deste mundo se abalam as nossas emoções vão ficar abaladas também vão ficar instáveis inconstantes mas se a nossa esperança está firmada em Cristo então mesmo que o mundo se abale mesmo que os montes estremeçam nos seios dos mares as nossas emoções ficam muito bem estabelecidas naquele que nós amamos naquele em quem nós exultamos naquele em quem nós nos alegramos concluindo irmãos o sofrimento é algo puramente legítimo nós sofremos por causa da nossa saúde nós sofremos por causa dos nossos relacionamentos nós sofremos por causa do governo da corrupção da injustiça da inimizade todos esses sofrimentos são absolutamente legítimos queridos no entanto eles não são a causa do nosso sofrimento eles são apenas sintomas nós sofremos porque nós estamos longe de casa longe do céu nós sofremos porque nós queríamos estar no céu e nós não podemos exatamente por isso queridos que o apóstolo Pedro conclui dizendo que ao passarmos por tudo isso amando o Senhor enfrentarmos as tribulações com exultante alegria nós atingimos o objetivo da nossa existência a salvação da alma não é isso que diz o versículo 9 obtendo o alvo dessa fé a salvação da alma queridos é a nossa salvação que dá resposta a realidade terrível que nós vivemos é a nossa salvação é a salvação da alma que nos faz enfrentar verdadeiramente o sofrimento não é um remédio ou um tratamento mais eficaz não é a resolução dos conflitos familiares não é um salário melhor um novo governo ou então bem-estar e conforto a única coisa que nos consola em meio ao caos e a perversidade que nos destrói e que nos faz sofrer é um novo país um novo reino o céu o Senhor que está no céu o sofrimento não deve te fazer olhar para a solução do problema ainda que a gente tenha que buscar sim soluções para os problemas que estamos enfrentando o sofrimento não deve te fazer olhar para o remédio para o conselheiro para o dinheiro para a política o sofrimento precisa nos levar a olhar para o céu para Deus para Jesus a nossa herança eterna o nosso maior tesouro para que assim a nossa vida glorifique o Senhor mesmo quando enfrentamos o sofrimento que Deus nos abençoe feche seus olhos abaste sua cabeça nós vamos orar enquanto isso eu quero convidar os meus irmãos presbíteros a virem à frente para o tempo da ministração da ceia do Senhor enquanto os presbíteros se encaminham queridos nós vamos orar pedindo para que Deus nos dê clareza a respeito da sua palavra Senhor Deus nós te louvamos pela tua bondade e graça te pedimos Senhor para que o Senhor mesmo quando passarmos por sofrimentos possa levar os nossos olhos aos céus onde Cristo vive Deus que nós possamos amar exultar e nos alegrar no Senhor porque o Senhor na tua glória é indescritível nos ama e exulta conosco Deus obrigado pela salvação obrigado por esta herança maravilhosa guardada nos céus nas tuas mãos poderosas Deus que nós possamos viver cheios de convicção a respeito daquilo que o Senhor prometeu e que o Senhor vai cumprir opere em nós nos ajuda a Deus a lidarmos com o sofrimento é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus amém o salvação que o Senhor e o Senhor